Olá estamos de volta com mais um vídeo muito obrigado por sua presença do outro lado nesta oportunidade trazemos para vocês um trecho da palestra do grande Steve Jobs fundador da Apple e da Pixar Studios numa palestra de formatura em uma das grandes universidades dos Estados Unidos ele falou algo muito muito importante para todos aqueles jovens que estavam ali se formando vale salientar vale lembrar que Steve Jobs mais tarde viria morrer de câncer iria morrer prematuramente de câncer um homem extremamente rico um dos grandes empresários dos Estados Unidos da América ok e ele disse o seguinte a todos aqueles alunos que ali estavam naquela cerimônia de formatura disse Steve Jobs quando eu tinha 17 anos li uma frase que era algo assim abre aspas se você viver cada dia como se fosse o último um dia ele realmente será o último fecha aspas e ele continua aquilo me impressionou e desde então nos últimos 33 anos eu olho para mim mesmo no espelho eu olho toda amanhã e pergunto abre aspas se hoje fosse o meu último dia e eu gostaria de fazer o que farei hoje fecha aspas ele se fez essa pergunta e se a resposta é não por muitos dias seguidos sei que preciso mudar alguma coisa lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões por quase tudo expectativas externas orgulho medo de passar vergonha ou falhar caem diante da morte deixando apenas o que é importante não há razão para não seguir o seu coração lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder você já está nu não há razão para não seguir seu coração há um ano eu fui diagnosticado com câncer eram 7h30 da manhã e eu tinha uma imagem que mostrava claramente um tumor no pâncreas eu nem sabia o que eram pâncreas os médicos me disseram que aquilo era certamente um tipo de câncer incurável e que eu não deveria esperar viver mais de três a seis semanas meu médico aconselhou-me a ir para casa e arrumar as minhas coisas que é o código dos médicos você sabe para prepare-se para morrer era o que significava significa tentar dizer às suas crianças aos seus filhos em alguns meses tudo aquilo que você pensou ter os próximos dez anos para dizer significa dizer seu adeus eu vivi com aquele diagnóstico o dia inteiro depois à tarde eu fiz uma biópsia em que eles enfiaram um endoscópio pela minha garganta abaixo pelo meu estômago e pelos meus intestinos colocar uma agulha no meu pâncreas e tirar algumas células do tumor eu estava sedado mas minha mulher que estava lá contou que quando os médicos viram as células em um microscópio começaram a chorar era uma forma muito rara de câncer pancreático que podia ser curada com cirurgia eu operei e estou bem isso foi o mais perto que eu estive de encarar a morte e eu espero que seja o mais perto que vou ficar pelas próximas décadas tendo passado por isso posso agora dizer a vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito apenas abstrato ninguém quer morrer até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá ainda assim a morte é o destino de todos nós é o destino que todos nós compartilhamos ninguém nunca conseguiu escapar e assim é como deve ser porque a morte é muito provavelmente a principal invenção da vida é o agente de mudança da vida ela limpa o velho para abrir caminho para o novo nesse momento o novo é você mas algum dia não muito distante você gradualmente se tornará um velho e será varrido desculpe ser tão dramático mas isso é verdade o seu tempo é limitado então não gaste vivendo a vida de um outro alguém não fique preso pelos dogmas seria viver com os resultados da vida de outras pessoas não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior e o mais importante tenha coragem de seguir o seu próprio coração e a sua intuição eles de alguma maneira já sabem o que você realmente quer se tornar todo o resto é secundário palavras de Steve Jobbins a uma turma de estudantes universitários que estavam se formando isso ele pronunciou em uma das grandes universidades dos Estados Unidos pense nisso um dia agora teremos que morrer esse é o destino de todos nós e vale salientar vale lembrar que mais tarde ele viria a morrer de câncer ainda muito jovem e com muito muitos bilhões em sua conta bancária então meu caro amigo vamos nos apegar a Deus porque só ele tem a solução para os nossos problemas por mais dinheiro que tenhamos não será a solução para nenhum problema se Deus não tomar direção e não quiser agir os médicos muitos deles já dizem hoje que os remédios o dinheiro pode comprar remédio mas a saúde não pode comprar e a saúde é um dos bens mais preciosos que nós temos e só Deus pode nos dar saúde porque somente ele tem o poder para dar saúde a todos nós ele fere e ele cura e nesse momento espero que você tenha prestado atenção e meditado nesta palestra nesse trecho de uma das palestras do Steve Jobs a estudantes universitários um dia você vai envelhecer um dia a morte vai chegar e você será substituído por outro eu você e todos nós a vida curta aproveite a vida e acima de tudo apegue-se a Deus ao grande autor da vida ao grande Senhor do universo fala tchau tchau totalmente tchau tchau tchau